Música 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 Se você unir artes plásticas, fotografia e psicologia, o que é que isso pode dar? Cinema! Esse é o resultado do filme Eu Te Amo Renato, um longa metragem brasileiro feito especialmente para a internet e que também surge como desafio de discutir o conteúdo na websfera. No Estúdio Móvel de hoje, eu converso com o seu diretor e artista multifacetado, o Fabiano Cafuri. Música Oi, Fabiano! Tudo bem, Rui? Como é que está? Que bom você me receber aqui nesse espaço. Gente, a gente está aqui num quintal, numa casa, assim, um casarão antigo que tem o quê? 110 anos, né? 110 anos, mais ou menos, é. Que fica no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. É aqui que funciona o Instituto também? Instituto Criatório. Criatório. E que é uma espécie de coletivo? Como é que é? O Instituto Criatório, ele surge como um coletivo focado no audiovisual e na fotografia e ele só existe, de fato, em função de muitas parcerias que vêm se perdurando aí pelos últimos quatro anos. E é um espaço múltiplo para novos artistas, novos talentos, o pessoal da fotografia e do audiovisual, que quer mostrar o trabalho e não necessariamente frequentam o círculo do Rio de Janeiro, das galerias. A gente tenta evitar as burocracias que você encontra para esse tipo de exposição, porque, afinal de contas, os artistas já penam muito para conseguir produzir e mostrar o trabalho. Então, a gente tenta facilitar essa visibilidade. Eu contei para todo mundo no início que você é um artista multifacetado. Além de dirigir para cinema, você também é fotógrafo, artista plástico. E mais uma curiosidade que você é curador do Cubo, que é um espaço novo que está surgindo. Aliás, você que também se interessa pelo audiovisual, pode ser uma janela para você divulgar os seus trabalhos. O Canal Cultural Aberto Cubo, ele surge com a proposta de estimular, fomentar a produção independente no Brasil. A gente vive um momento muito bom para se estimular essa produção. E o Cubo, ele vem apresentando uma nova forma de fazer isso acontecer. Então, me conta, como é que funciona o Cubo? Bom, para falar do Cubo, eu tenho que falar um pouquinho do Criatório, né? Que foi idealizado por mim e pelo Tiago Fraga, há quatro anos atrás. A gente acabou chegando no consenso do Instituto, um grande instituto coletivo, onde a gente podia encontrar todo mundo e produzir arte, produzir cinema, produzir fotografia. O Cubo, ele vem sendo pensado praticamente desde o início do Instituto, como uma web TV. O Tiago escreveu no ProArtes Visuais e nós ganhamos. Então, ele é fruto de um edital da Prefeitura e ele visa agregar praticamente um público interessante. Por quê? Ele agrega o produtor, a pessoa que está ali, o cineasta, o diretor, a pequena produtora, ou o grupo de amigos que estão fazendo aquele trabalho independente. Ele agrega o olheiro que está aí, o investidor que está procurando novos talentos e o público em geral, que eu acho que é bem bacana, vai poder assistir todo esse conteúdo gratuitamente e que ele seja realmente um polo de distribuição de produção independente. A única exigência é que os trabalhos estejam dentro de uma das seis leis do Creative Commons de livre acesso, livre uso dos direitos autorais. Como é que funciona o Creative Commons? Traduz para a gente. Então, o Creative Commons é relativamente novo no Brasil e ele, na verdade, facilita e evita a pirataria, gente. Então, isso é muito bom para o nosso país. Na verdade, é uma licença pública geral que facilita o acesso. Ao invés de eu ir lá e pedir para você usar a sua música, você já libera para certos fins, você que vai decidir, e aí eu já uso sem a sua autorização porque você já liberou. Isso ajuda muito na questão da pirataria e na distribuição. Eu te chamo, Renato, cena 47, take 1. Cena 4, take 1. Aqui é a tia. Cena 7, take 9. Cena 9, take 3. Cena 11, take 5. Cena 17, take 3. Cena 24, take 1. Cena 28, take 4. Eu te chamo, Renato. Vamos conversar, então, sobre esse longa-metragem feito para a web, que ele nasce também com homenagem ao Renato Russo, do Legião Urbana. Exatamente. Me conta essa história. É uma questão de ser fã mesmo e ter vivido aí o restinho da geração Coca-Cola e tal. Então, o filme, a gente decidiu homenagear o Renato porque a gente faz um resgate das músicas e se passa em Valença no ano de 96. E Valença é uma cidade histórica do interior do Rio, do tempo do Ciclo do Café. Então, teve o cenário perfeito para uma história de amor entre três jovens. Vocês conseguem sentir? O tempo? Vem que o dia de hoje podia durar para sempre. Mas é gratuito o acesso? Quem quiser assistir na internet? Então, o filme, ele está sobre licença Creative Commons, né? E ele vai ser acesso gratuito. As pessoas vão, inclusive, poder fazer o download para assistir na TV, caso queira, em Full HD, em ótima resolução. Ele vai estar lá, gratuito. Assistam, passem, desde que não tenha fins lucrativos, pode fazer o que quiser com o filme. Vale a pena circular. A gente está se encontrando quando você acabou de lançar o Eu Te Amo Renato. Exatamente. Como é que está a sua expectativa a partir de agora? Você imagina, assim, como é que o público vai reagir? Agora é esperar um pouco e ver o resultado, né? Ele é um filme que foi feito para um público específico, um público mais jovem, que é um público exigente, que ou gosta ou não gosta, se deixa de lado. E agora eu estou esperando esse retorno deles. O processo em si, a produção, os atores, foi todo mundo muito dedicado. Então, a gente acredita que um trabalho feito com honestidade, carinho, e que ficou bem legal, vai dar um retorno bacana. Tudo é dor, em toda dor, vem do desejo, de não sentir o sol, quando o sol bateu, na janela do seu quarto. Fabiano, o que é que te move? A vida. Gosto muito dela, no sentido mais amplo que você puder imaginar, na fotografia, na arte, viver. Eu não gosto de dormir, por exemplo. Eu durmo 4, 5 horas por noite, no máximo, porque eu acho que perda de tempo dormir, porque tem muita coisa acontecendo, senão a gente não dá tempo de produzir. Cara, obrigada. Obrigado a você. Com essa visita, adorei. Adorei, bem-vindos à casa e venham conhecer o Instituto Criatório. Está aqui de portas abertas, né? Com certeza, sempre. Legal, gente, amanhã tem mais Estúdio Móvel. Fica a dica aí do Cubo, para você quiser divulgar também o seu filme, e a gente se vê. Palmas para o Fabiano. Valeu. Valeu, obrigado, Liliane. Tchau, tchau. Tchau.